Mais um episódio do Next Level Versus e o duelo dessa semana é John Wick contra Frank Castle, o Justiceiro e você já aproveita, já segue a Next Level e já comenta aí do lado quem você acha que venceria esse duelo se é o Frank Castle ou se é esse carinha aqui e vocês ignorem o fato de ser o Ken Reeves ali na foto porque o Ken Reeves e o John Wick são literalmente a mesma pessoa então é uma homenagem, é um baita trabalho desse ator, ok? Só que antes da gente começar de fato os argumentos pra ver quem vai vencer essa batalha a gente vai introduzir rapidinho os personagens, então Marcos, quem é o John Wick? Então John Wick, ele é o personagem do Keanu Reeves nos filmes John Wick 1, 2 e 3 ele é, cara, o apelido dele é Bicho Papão, né? Baba Yaga, que é em russo mas em português é Bicho Papão, The Boogeyman in English e, cara, ele era um assassino de aluguel e é um assassino de aluguel que nunca falhou em suas missões então todo mundo que ele foi atrás, ele matou essa vítima Tá, o que é o Bicho Papão perto de um cara que anda com uma caveira no peito? Frank Castle, o justiceiro, era um ex-funcionário da Marinha dos Estados Unidos que já participou de infinitas... Só tá falando que o estilo do cara é melhor, porque, pô... Pô, o que dá mais medo? Um cara de terno ou um caveirão? Um caveirão, obviamente, mas enfim ele já participou de infinitas guerras, o cara é um expert em tudo só que ele ficou lelé das ideias quando ele viu a família, a esposa e os filhos dele morrerem numa troca de tiro ali em Trigang e depois ele foi lá e resolveu combater o crime de qualquer forma possível sem limites, por isso esse cara aqui é o cara e vai... Putz! Cara, o John Wick também falou que como era um veterano de guerra o John Wick também era do US Marine Corps, né? Que é a Marinha dos Estados Unidos e, cara, é igual eu falei, ele já matou três pessoas em um bar com só um lápis É só isso que eu preciso falar E, cara, essa batalha, só pra colocar o cenário essa batalha é depois que o justiceiro mata o cachorro do John Wick E você nunca mata o cachorro do John Wick que ele vai atrás de você, ele vai matar você É isso que eu não tenho mais a falar Então imagina o John Wick matando a família desse cara aqui que é um cara que o corpo físico dele tá no limite de tudo que o humano possível quer em assunto velocidade, em assunto de cura, em assunto de força Esse cara tá no limite de tudo que o ser humano consegue ir Esse cara, ele é sinistro E, além disso, ele sabe levar, tipo, a medicina Ele é um expert em medicina Ele consegue fazer uma cirurgia nele mesmo sem tomar remédio de dor Ele já foi da Marinha dos Estados Unidos Tem certificado pra pilotar tudo quanto é coisa Bota um jato ali, um tanque Esse cara, ele é simplesmente sinistro, assim, ele é sinistro E ele sabe utilizar toda a arma possível e sair na porrada Cara, em três filmes, o John Wick matou 306 pessoas Então o cara, assim, realmente, no primeiro filme Ele atirou 122 tiros E foi 86% foram na cabeça da pessoa No número 3, no segundo filme, ele atingiu Foi 300 tiros 80% atingiu a cabeça da vítima E no terceiro foi 307 tiros 88% atingiu a cabeça da vítima Então, assim, o cara matou o cachorro dele Ele já caiu do prédio, se vocês assistiram o vídeo Ele caiu do hotel continental e sobreviveu O cara caiu de um prédio Ele cortou o próprio dedo dele sem, assim, de boa Bom, é, igual eu falei 85%, 88% dos tiros dos caras Vai acabar atingindo a cabeça do Frank Castle E eu curto o Frank Castle, né Eu entendo que ele é legal Ele tem uma caveira ali Mas, cara, o John Wick, ele sai Ele nunca, é igual eu falei Ele nunca falhou em uma missão, cara A missão dele Principalmente depois que a esposa dele morreu A casa dele explodiu O carro dele explodiu E os dois cachorros dele Que o Justicecheiro, o filho da puta Quebrou Matou o cachorro dele Ele vai vir E ele vai matar o Justicecheiro Não tem nada a ver Beleza, o John Wick acerta tiro Ok, esse cara aqui O Capitão América já deu um soco nele Ele foi contra uma parede E ele saiu quase ileso Sem sentir nada No soco do Capitão América Esse cara aqui tem história de quadrinho Que ele já matou o Demolidor Tem uma história lá Que ele levou os X-Men pra lua Chegou na lua Os X-Men e bombardeou todo mundo Mas a cereja do bolo Quando você encerra qualquer argumento É que esse cara aqui Ele pegou o Wolverine Ele arrancou a cara do Wolverine Na bala Na bala Depois ele foi lá Atirou nas bolas do Wolverine E depois ele passou Com um rolo compressor Em cima do Wolverine Então imagina o que ele vai fazer Com esse carinha aqui Que é um Que sabe dar tiro na cabeça Tiro na cabeça, né? É um pouco importante Nessa batalha até a morte Esse cara aqui Antes dele tomar um tiro Ele já esforró Tá respirando fundo Que ele já sabe O que tá rolando Ele esforró a cabeça Do Wolverine na bala, meu E se ele quiser Ele atira na cabeça Daquele ali E bata também O Wolverine tá nem aí Pra bala na cabeça Que ele sabe que vai sobreviver Ele fala assim Ô, tira um monte de bala aqui Eu também não tá nem aí Pra isso Não tem nada, né? O duelo foi aspirado Ele me quebrou ali no final Mas a gente tem os nossos jurados E tem você aí Então comenta quem ganhou E a gente vai chamar os nossos jurados agora Que pistolou É isso, galera Espero que nessa altura do campeonato Você já tenha decidido quem ganhou Você já tenha comentado Frank Castle, Justiceiro Mas no caso de você não comentar isso Tem os nossos jurados Pra também dar um veredito Então vem, Carlos Vem dar a sua primeira opinião Nossa primeira jurada Não tem como Eu tinha um voto já Antes de começar Mas o Marcos ganhou muito Essa batalha Então John Wick 1 a 0 já 1 a 0 Vem cá, Rafa Vem o segundo Ele vai votar pra mim, eu acho Então Pra mim, Justiceiro É bem mais, assim Louco Mas eu acho que essa batalha Vai de preciso Então John Wick A precisão é tudo, né? Pô Tô falando com você O cara Olha o primeiro filme Desculpa aí Primeiro filme O cara só Só perdeu 19 chatos Aqui, ó Tirou 19 vezes Só perdeu 19 Ó, eu não sei Pode falar isso E agora Nosso último jurado Já tá acabado Já acabou tudo, né? Mas vem cá, Lucão Dá o seu voto De Minerva De Minerva aí Pra Acabar comigo de vez Então Meu voto de honra Pra você Não perdeu de 3 a 0 Pra você Mas eu ia votar no John Wick Ah, que isso? Ah, entendi Ah, não Você votou Mimis de... É isso, galera John Wick Assiste o filme Número 4 Que vai sair aí É, e é isso Não mate um cachorro Do John Wick Aí se você Viu o John Wick Na rua E não mate Cachorro dele É isso Não mate cachorro No geral também Galera É uma rodinha É, mas Principalmente Não mata o cachorro Do John Wick É nóis, galera Valeu